E aí meus queridos, como vocês estão? Aqui quem tá falando é o Hirosan E hoje pessoal vou tá trazendo aqui pra vocês alguns vídeos bem curiosos Sobre o Playstation 5 aí, o tempo de carregamento aí dos jogos A gente sabe que a geração de consoles tá chegando no fim aí do Playstation 4 e Xbox One Ano que vem aí o PS5 tá chegando, o Playstation 5 tá chegando E a gente tá querendo saber informações E eu achei um vídeo aqui mano, muito interessante, resolvi compartilhar com vocês Eu espero que gostem aí, fiquem com o vídeo mano Acho que todos vocês aí já sabem daquele vídeo que foi divulgado pela própria Sony Mostrando e comparando o tempo de carregamento do Spider-Man Com o PS4 Pro, com a próxima geração, como vocês estão vendo de fundo aí O Playstation 4 Pro ele levou 8 segundos pra tá carregando a imagem E quando eles comparam com a próxima geração É meio que instantâneo mano Como vocês estão vendo aí, carrega instantaneamente as imagens do cenário Logo depois eles mostram um teste Meio que acelerando a câmera pelo mapa E vendo o tempo que demora pra carregar E no PS4 Pro começa a dar umas travadas Porque o mapa tá carregando ainda E quando eles vão lá e mostram Na próxima geração É instantâneo mano Dá um link aí pra vocês verem Eles até aceleram bastante a câmera Aceleram muito mesmo e vocês veem que não trava Esse vídeo mano, é um vídeo que já foi divulgado aí pela própria Sony Mas o que eu trago pra vocês é que agora é este aqui ó Um videozinho que eu achei nesse canal do Origin Z Eu vou tá deixando o link do canal dele na descrição E ele começa mostrando aí O carregamento do Red Dead Redemption 2 PS4 contra a próxima geração aí O PS5 E como vocês veem mano O negócio praticamente é instantâneo mano Dois segundos E o jogo já tá carregado mano Enquanto que na antiga geração aí Não, PS4 Vai demorar Um pouquinho né Bastante aí Como vocês tão vendo mano Eu tô até dando uma acelerada no vídeo Se não mano Vai demorar Aí pra vocês verem Que o negócio carregou mano O próximo jogo que ele compara aí é o GTA V E esse aqui eu fiquei mano Eu achei espetacular Que vocês sabem que não é jogo da Rockstar É pesado É muito bem feito O Red Dead Redemption 2 Vocês viram aí Que já demorou pra carregar E com o GTA V mano Não é diferente né O negócio demorava pra carregar Agora dá um ligue aí Pra vocês verem Como que carrega isso mano Também quase que instantâneo mano Coisa de 5 segundos O jogo já carregou Quanto aí no PS4 mano O negócio vai demorar por mais de 1 minuto também Vou tá dando uma acelerada aí Só pra vocês conferirem E o próximo jogo que ele compara também aqui É o Days Gone Lembrando que eu vou tá deixando o link do vídeo oficial Aí na descrição Caso vocês queiram acessar Vai dar uma conferida Dá um like lá mano Pra dar uma moral pro cara Mano Loading do Days Gone Também aí mano Instantâneo maluco 2 segundos O jogo tá carregado Agora se isso aqui Remete Só porque colocaram SSD mano Se isso aqui realmente For verdade E a próxima geração For assim Tá certo que Ela tá rodando jogos Do PS4 né Então pode ser que jogos Da próxima geração Também sejam Tipo demorados Pra carregar Mas se tudo Mantenha essa base mano Vai ser muito louco mano Bem pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí só comparando Mostrando pra vocês Como que pode ser A próxima geração aí De consoles mano Do PS5 E Xbox One Scarlet Xbox Scarlet Eu não sei como que tá sendo chamado aí O console da próxima geração Da Microsoft Mas mano Se seguir pra esse rumo aqui Carregar rapidão Nesse jeito mano Vai ser muito louco mano Os loading é praticamente Estantâneo mano Dois segundos Ou nem chega A um segundo O jogo já carregou mano Isso aqui ia ser muito bom Ia ser muito louco E bem pessoal Se você é novo no canal aí Seja muito bem vindo Não esqueça de se inscrever Pra não perder os próximos vídeos Se gostou aí Não esqueça de apoiar Deixando um like E também comenta aí mano Se você acha que vai ser desse jeito Se vai seguir esse rumo Se a próxima geração Vai ser um bagulho muito louco mano Tá ligado Vai ser um salto assim Pá O que vocês estão achando E é isso galerinha Eu vou ficando por aqui Tudo de bom sempre Valeu Falou Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma